Cada vez que eu tento te encontrar, eu não me acho Cada vez que eu penso te agradar, eu não relaxo Acho eu que faço de tudo pra não demonstrar Que eu iria ser o fim do mundo pra te conquistar Não dá, eu faço de tudo pra te dessonar Mas não dá, quando te deixo, trago tudo sem mal Eu não me acho Cada vez que eu penso te agradar, eu não me acho E não tem mais que eu penso te agradar, eu não relaxo Eu sempre faço de tudo pra não demonstrar Que eu iria ser o fim do mundo pra te conquistar Não dá, eu faço de tudo pra te dessonar Mas não dá, quando te vejo, trago tudo bem na hora Não dá, eu faço de tudo pra te dessonar Mas não dá, quando te vejo, trago tudo bem na hora Não dá, eu faço de tudo pra te dessonar Mas não dá, eu faço de tudo pra te dessonar Mas não dá, quando te vejo, trago tudo bem na hora Não dá, eu faço de tudo pra te dessonar Mas não dá, quando te vejo, trago tudo bem na hora Não dá, eu faço de tudo pra te dessonar Mas não dá, quando te vejo, trago tudo bem na hora Borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Coleço nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mantenho balas e mariolas Vou ver as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo o teu desenho do meu Pra ver se cola Colo o meu retrato no céu E me namora Começo a dançar Um sonho de criança E o meu coração forajo Meu coração te cola Colo o meu retrato no céu E me namora Começo a dançar Um sonho de criança Que o meu coração forajo Meu coração te cola Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores E o livro que ele me emprestou Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas no jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo meu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no seu e me namora Comigo é só dançar no sonho de criança E o meu coração cola no meu pra ver se cola Colo meu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no seu e me namora Comigo é só dançar no sonho de criança E o meu coração cola no meu pra ver se cola Colo meu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no seu e me namora Comigo é só dançar no sonho de criança E o meu coração cola no meu pra ver se cola Colo meu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no seu e me namora Comigo é só dançar no sonho de criança E o meu coração cola no meu pra ver se cola Colo meu retrato no sonho de criança Colo meu retrato no sonho de criança